Eu sou o meu filho toda noite, eu me disse da vez em quando eu sou, só você meu bem-vinda o meu amor abandonado, a gente tem que abrir o que tá doado, e quem é você? quem sabe a gente se entende, será um prazer É o meu bem, eu me mando a parede, não sei se eu, é o meu bem, eu venho a cintura.